Veja, muito foi fornecido já ao MEC, através dos projetos de escolas rurais, através dos projetos de escola aos mais necessitados e tudo mais. Computadores, team clients, enfim, várias coisas. Aqui a gente tem, na Zero Hora, um jornal de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, reforço digital, governo federal destina 165 milhões para a implantação de 3 mil novos telecentros no país. Mais uma forma que a imprensa está mostrando que o governo está apto a investir nesse tipo de tecnologia. E aqui eles trazem todos os relatos. Aqui a gente tem outro. Fornecedores devem amadurecer a virtualização. Gestores de TI enfrentam o receio de dependência dos provedores. Dentro do mercado corporativo também há essa migração. Porque hoje também as empresas e o mercado corporativo não querem mais ficar na mão da sua base de dados estando terceirizada. E preferem virtualizar com segurança a periferia que eles têm do parque de TI. Então são exemplos que a gente tem aí do que sai na imprensa para esse tipo de motivação governamental. Aqui tem algumas coisas que a gente diz na questão da venda para governo, que não foge ao mercado corporativo. Vocês já devem estar carecas de saber. A visitação do cliente. Nenhum órgão público vai fazer algum projeto ou dar andamento em um projeto que vocês queiram mostrar sem visitá-lo. Apresentação da empresa como supridora de soluções. Hoje o órgão quer solução. Ele não quer mais só a cotação de preço. Demonstração de produtos e soluções para as necessidades dele é essencial. Hoje o órgão público, se você mostra o produto mais facilmente, você consegue que ele seja homologado e escrito de acordo com como tem que ser feito. Estudo de casos e aplicações de outros clientes referenciais. Isso também é muito importante dentro de projetos básicos. Seja fonte de novidade, antecipe ao cliente. Aqui a gente nada mais quer dizer do que sempre que vocês têm um projeto, um fornecimento dentro de um órgão público, deixe ele a par das atualizações tecnológicas dos fabricantes. Eles agradecem, normalmente não esquecem de você quando precisam fazer alguma cotação futura para esses fornecedores mais presentes. Ou, às vezes, quando você fala, você está puxando um gancho que ele não te passou. Dentro disso era mais ou menos essa questão mais mercadológica que a gente tinha para mostrar. O nosso tempo está acabando aí, que vai entrar a palestra da Daruma. É a lei dos 5%, né? É a lei 1, 2, 3 que a gente chama. Na verdade, é uma lei que foi criada já há algum tempo e passou a entrar em vigor mais ou menos há 4 anos atrás, pesadamente, na questão de equipamentos. Ou seja, hoje um fornecedor que tem um capital social mais elevado e não se enquadra mais em ME ou EPP, e fica com outras empresas, e ele está em primeiro lugar numa licitação, após o término dos lances, se o segundo ou terceiro colocado é uma empresa EPP ou ME, ela tem direito a mais um lance. Aí, normalmente, ela dá um real a menos do que aquela outra empresa que está em primeiro lugar e que ganhou a licitação, e passa o ganho para essa revenda. Isso é uma lei instituída. O que as empresas que desenvolvem projetos ou fabricantes que estão mais antenados nisso aí fazem? Não é o nosso caso de automação, porque a maior parte dos fabricantes não entra em processos licitatórios ou não entra no mercado corporativo. Normalmente, se segue a risca de fabricante, distribuidor e usuário final. Mas tem alguns fabricantes que entram em licitações, e nesses casos aí, o que eles fazem? Se tem duas empresas, e as revendas também estão fazendo isso. Uma revenda que é outras empresas, ela entra com duas, para ficar sempre a outra, a ME ou EPP em segundo ou terceiro lugar, para não ser dada essa chance. No caso de empresas que são outras, que tem o faturamento acima, e não tem o direito ao segundo lance, eles procuram dar sempre lances com intervalo de 5% para fugir disso. Não tem outro remédio. Ou entrar com duas, ou dar esses lances de 5% de intervalo, que normalmente a margem vai para o espaço. É uma lei, a gente tem que cumprir, e isso dificilmente vai cair. É para favorecer as MEs. Porém, dentro da lei, é vinculado até 80 mil reais para esse tipo de indicação. Se o órgão público quisesse, ele poderia dar o favorecimento da lei, a vantagem, para aquelas que têm um faturamento menor de 80 mil. Se é um projeto acima desse valor, ele pode embasar dentro da lei 1, 2, 3, que consiga que não elas fiquem de fora, mas não tenham a vantagem. Alguma dúvida a mais? É a lei 1, 2, 3. Só você colocar ali no grupo. 1, 2, 3. Bom, a princípio era isso. A senha dessa palestra não é essa aí. Essa era de Santa Catarina. Vou pegar aqui. Essa aí, para quem quiser baixar, PR13DN1330. Ela vai estar disponível no site, juntamente com o vídeo dessa palestrinha. Bom, agradeço a atenção de todos aí que tiveram presentes e a paciência. Obrigado.